Falou pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aqui da série de ônibus de bandas e cantores aqui nas estradas do Brasil, brasileiros aqui nas estradas do Brasil. Estamos aqui hoje com o grupo Embalos da Serra, foi uma criação do nosso amigo Fábio André da Rádio Web Rádio Virtual, que passou para nós essa esqui, nosso parceiro do canal. Vamos aí curtir o som deles aqui, vamos sair daqui, vamos sair de Castro e vamos até São José do Pinhais. E é o seguinte pessoal, o som está meio abafado aí, mas é porque eu estou tirando do YouTube e é som ao vivo, né? Então, quando tem som no CD é mais fácil, né? Então é som de vídeo, de clipe, né? Meio improvisado. Então, mas estamos aí, aqui é o canal democrático, que é vídeos de cantores muito conhecidos aí na mídia e cantores nem tão conhecidos. Então, o grupo Embalos da Serra tem um som muito bacana, merece também estar aqui no nosso hall de vídeos aqui e com essa esqui maravilhosa desse ônibus aqui que nosso amigo Fábio André fez, mais ainda. Então aqui, você que tem algum cantor aí, algum banda aí do seu pedaço aí, do seu estado, o que queira, faça o vídeo aqui, é só dar um toque pra nós aí. Nós vamos tentar na medida do possível, tem muitos pedidos, né pessoal? Vamos aí, grupo Embalos da Serra, saindo de Castro e vamos para São José do Pinhais. 100 quilômetros pra frente aí pessoal, estamos aqui, agradecer aos nossos parceiros aqui do canal também, que tem o parceiro aqui, que é o Adriano Nogueira, do grupo Adabo Expresso lá da, também da empresa, Adabo Expresso, empresa de ônibus virtual, temos o Felipe Alves também, que tem a sua, lá da Expresso Tavares, que tem a sua loja também, que é a Felipe Esquiz Alves e o Adriano Nogueira também, tem a sua loja de Esquiz lá, que ele vende lá, preço muito bacana, e o Felipe Alves tá fazendo um pacotão lá de 10 Esquiz aí, por um preço bem bom, por 20 reais, você pode, eu sei que gosta de jogar isso aqui, você pode, pode chegar junto aí, trocar uma ideia, que você, vou deixar a descrição aí, você compra lá, bem baratinho aí, uma Esquiz dessa exclusiva, custa 10, então você vai comprar, 10 Esquiz pra você rodar aí né, as Esquiz do Felipe, essa daqui, é uma Esquiz do nosso amigo Fabio André, a outra é do Felipe Alves, cada um tem sua loja né, o do Fabio André, que é esse aqui pessoal, você não compra, essa aqui você vai lá, troca uma ideia com ele não só faz arte de plotagem pra bandas né, e ele fornece pra você, você vai lá, troca uma ideia lá, que as inscrições dele, não posso for pra download, que não é minha né, ele vai lá e fornece, trocando uma ideia, se você for um cara que joga e tal, troca uma ideia, ele fornece pra você, rodar com a Esquiz do grupo aí, dos Embalos da Serra aí, qualquer um lá que você vê lá, você viu aqui no canal aqui, e seja dele viu pessoal, e fornece de graça pra você, é um cara muito bacana aí, e ele não tá vendendo essa inscrição, você vai na web rádio virtual, se você não conseguir, que eu vou deixar a inscrição, passar esse cara aí, você, opa, passou um bichinho ali na rua, é coelho, então aí se você não conseguir, você vem aqui, troca uma ideia, fala pra mim que não conseguiu na rádio, que foi na web rádio, que eu passo o Face dele, você vai lá, aí você pode rodar, lembrando que só temos aqui desse Embalos da Serra, com esse ônibus em, oito por dois, duplo deck, mil e oitocentos, da Expresso Tavares, quer dizer, da Expresso Tavares, da Expresso Tavares, já tá falando da Expresso Tavares, a Expresso Tavares é lá do Felipe Alves, lá é esses esquis que ele vende, o pacotão lá, dez esquis por vinte reais, vou comer aqui esse cara com farinha, que esse cara vai ficar aí até amanhã, vamos passar por aqui, vamos aqui dentro pra dar uma olhadinha, que fica fácil né, passar aqui, que aqui é meio perigoso, então tá aqui ó pessoal, aqui dentro aqui ó, esse símbolo da rádio web rádio virtual, aqui no para-brisa, e estamos aí, vamos em frente aí, todo dia tem vídeos novos, inéditos, ah temos o Moisés também, o Moisés que ele estava meio afastado aí, deu problema na aparelhagem dele lá, ele não tá conseguindo fazer isso pra nós, e nem o Léo, porque ele tá com muitos projetos aí, tem que trabalhar em outros projetos aí, não tá dando tempo, mas deixou competente, cuidando da empresa lá, que é o Felipe Alves, um cara muito competente, vamos em frente, tá faltando 65 km, os embalos da Serra, olha esse som muito legal, o Fandango aí vem, não sei se é Fandango, que eu não conheço, que eu sou do Sudeste né pessoal, nem eu tava falando, aqui no nosso canal, temos de todos os ritmos, temos desde funk, é, som de raiz, sertanejo de raiz, sertanejo universitário, sertanejo, é, e temos muito tipo aqui, temos sofrência, temos músicas gospel, temos todo tipo de coisa, e temos Cristiano Araújo, temos Leonardo Zé Rico, temos Felipe Araújo, irmão do Cristiano Araújo, temos Fernando Sorocaba, Mitorileo, desse, é, desses sertanejos novos aí, temos todos, quase todos, o de, é, Edson Hudson, que é o mais antigo, temos Low Bass, temos muitos, 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 muitos aí, então vamos lá, vamos para o grupo, Grupo em Balos da Serra, tá faltando trinta e quatro quilômetros aí pessoal, vamos chegando, estamos chegando, em Curitiba mesmo, vamos ficar aí em Curitiba mesmo, ao invés de nós esticarmos lá para São José dos Pinhais, São José dos Pinhais, nós vamos, opa, epa, epa, vamos outra vez, né, ficamos aí em Curitiba mesmo, aí o pessoal vai, vai fazer aí um, o seu descanso aí um pouco, para depois ir para mais um show ali em São José dos Pinhais, vamos parar ali, vamos parar ali numa, aqui do lado aqui, temos uma, um lugar aqui muito bacana para encostar aqui, que é, essa aqui, esse aqui é um lugar de, estacionamento aqui com motorista aqui, tem, os motoristas, param para, tá em inglês ali, é para contratação de motorista, né, vamos parar por aqui, e é isso daí, mais um vídeo aí, hoje, hoje com o grupo Limbalos da Serra, já viemos até Curitiba, saímos ali de Castro, para o vídeo não ficar muito longo, agradecendo a todos aí, muito obrigado, não esqueçam de sintonizar a rádio, o Web Rádio Virtual, e o canal Carlão Costa, um abraço a todos aí, valeu, fui!